A Inter está hoje no ranking, grupo 3, tá? Da Copa do Brasil. Então, se a Inter estivesse na Copa do Brasil, é aquele valor que realmente o Igor falou ontem, seiscentos e vinte mil. Quem está no grupo 1, no caso aqueles times grandes, um milhão duzentos e setenta mil, aquele valor que você falou. Subiu de setecentos pra um milhão, agradeço aqui na informação. No caso, o São Paulo passando do Campinense, o Vasco passando da Ferroviária, enfim, os times do grupo 1. A Inter, se estivesse na Copa do Brasil, jogando contra o Vasco, seiscentos e vinte mil na conta, tá bom? Então, dezenove e onze, noticiário completo de Internacional e Santos. Bom, primeiro que a Inter passou hoje à tarde por um novo teste de Covid, só que os resultados só sairão amanhã. Então, não tem como a gente saber se mais jogadores contraíram a Covid-19, tá? Expectativa de mais de dez mil pagantes amanhã no Limeirão, jogo contra o Santos, sete da noite. Faz dois anos que a torcida da Inter não vai ao Limeirão acompanhar a Inter. O último jogo foi exatamente 14 de março de 2020, aquele 0x0 com o Palmeiras, 14 mil pagantes. Então, a Inter tá muito preparada pra essa estreia. Fez três jogos treinos, empatou com o Primavera-Limeirão 1x1. O gol foi do Lima. Depois, venceu o Rio Claro de virada 3x2. Perdia por 2x0, virou pra 3x2. Gols do Ronaldo, do Xandão e do Osman. E contra o Corinthians, a Inter empatava 0x0 até os 42 do segundo tempo, quando o Duqueiroz marcou o gol da vitória. Então, neste jogo treino contra o Corinthians, o técnico Vinícius Bergantin testou uma equipe até os 20 minutos do segundo tempo. E é exatamente esta equipe que entra em campo amanhã contra o Santos. Claro que, se nenhum deles tiver testado positivo pra Covid-19. Hoje, o time titular da Inter está pronto. Ela vai com o Lucas Frigieri no gol, goleiro. Nas laterais, Léo Duarte, que veio do Ituano. Na lateral esquerda, Rafael Carioca, que veio do Botafogo. Lucas Frigieri jogou no Havaí, jogou no CRB. Dupla de zaga, Rodolfo Filemon, jogou no Curitiba, jogou no Operário do Paraná. E Xandão, que marcou aquele gol de falta pra Ferroviária contra o Corinthians. Jogou no Independente, 118 jogos, marcou 12 gols. Xandão jogou no Bahia, no Paraná Clube, é muito experiente. Dupla de volantes, Matheus Galdezani. Maior contratação da Inter no Campeonato Paulista. Falei hoje, tive o prazer de conversar com o Matheus Galdezani. O moço de Corderópolis. Jogou no Bahia, no Inter, no Atlético Mineiro. No Bahia, uma carreira linda do Matheus Galdezani. Coritiba. Ao lado dele, o Johnny Douglas. Johnny Douglas, muito elogiado pelo condicionamento físico. Veio do Coritiba. Um meio armador, Felipe Bachola, comendo a bola nos treinamentos. Comendo a bola. E na frente, três atacantes. Ronaldo, centroavante, ex-Santo Andrés, Havaí. Osman, o cabeludinho, cuia baixa, picuense. E a velocidade do Giovani, ex-América Mineiro. A Inter contratou 19 reforços para o Campeonato Paulista. Além desses titulares. Olha que curiosidade, hein? Do último paulistão para esse, 11 jogadores diferentes. Nenhum jogador que disputou o Paulistão do ano passado é titular nesse ano. Porque alguns ficaram, né? A gente lembra do Pinho, goleiro, banco. Balardinho machucado, tá? Renan Fonseca, graças a Deus, recuperado de um problema clínico. Mas banco. Começou a treinar agora. Volante Júlio Rusch jogou a Série D, depois foi emprestado ao Manaus. Pedro do Rio estava no grupo, mas não como titular. Gui Mendes só jogou a Série D, veio do Cruzeiro, Ituano. Gui Pira jogou no São Caetano Paulistão passado. E mais os moleques da base, né? Diogo Rolo, Vitor Moura, Vitinho, Fernandes, Bruno Santos e Igor Gabriel. Dos 19 reforços, fora esses 11 titulares que eu citei, a Inter trouxe o goleiro Guilherme Nogueira, que veio da Ponte Preta. Trouxe o lateral direito, Celsinho. Muito bom jogador do CRB. Trouxe o lateral esquerdo, Rodolfo Tito. Que veio do Metropolitano de Santa Catarina e estava jogando no futebol japonês. Trouxe o zagueiro Matheus Mancini, filho do Wagner Mancini. Matheus jogou no Ituano a Série C, subiu para B, inclusive. Léo Silva, que teve o contrato de empréstimo renovado com a Ponte Preta, hoje chegou no Limeirão mancando. Falei, que azar, hein, Léo? Machucou de novo, né? Que pena ele machucou o posterior. Volante Lima, da Chapecoense, hoje está no banco. Nós temos o Thiago Alagoano, meia que veio do Brusque, um dos maiores artilheiros da história do time catarinense. Todo mundo procurando ele, né? Sim. E o Diego Tavares, atacante que veio do Vila Nova. Foram os reforços da Internacional. Alguns detalhes aqui para o Marcelo Pilon comentar. O esquema tático que o Vinícius Bergantin adotará amanhã, 4-3-3. Ele vai com três atacantes, só com o Felipe Bachola na armação, na frente, Giovani, Ronaldo e Osman. No ano passado, a Inter foi comandada pelo Thiago Carpini, seis vitórias, sete derrotas. A Inter foi para as quartas de final, como citamos aqui, todas as vitórias por 1x0. No Horizontino, Ituano, Ponte Preta, Palmeiras, São Caetano e Guarani. Aí, nas quartas de final, jogo único com o melhor mando, o Corinthians goleou a Inter por 4x1. Mas há 36 anos, a Inter não passava de fase e com o Thiago Carpini acabou passando. Inter e Santos, Marcelo Pilon, se enfrentaram 17 vezes no Limeirão, em toda a história. Quatro vitórias leoninas, seis empates e sete vitórias santistas. O Leão marcou 13 gols, o Peixe 17. O Santos não joga com seu time principal no Limeirão há 21 anos. A última vez foi em 2001, quando o Robert marcou o gol da vitória. E que golaço de fora da área. 1 para o Santos, 0 para a Inter em 15 de abril de 2001. Tem um tabu em jogo, todo mundo fala que dá sorte. Tabu, antigamente me criticavam, hoje falam que dá sorte. Edmar, cadê o tabu? Eu recebo um monte de mensagem. Mas tem um tabu. Cria um tabu? É, a Inter não ganha do Santos no Limeirão há 36 anos. O último feito foi em 86, semifinal do Paulistão, Inter 2x1 no Santos. Caramba, Edmar, eu estava nesse jogo. João Batista e Quita, eu também estava. Eu estava nesse jogo e estava nesse último jogo contra o time principal, que tem uma cena importante do meu pai, na cativa, com meu tio Roque. Ele viu o Zito. Olha. Ele, meu pai, como todos sabem, meu pai é São Paulino, mas o respeito que a gente tem pelo time do Santos, sobretudo esse time maravilhoso, meu pai bateu o olho e falou assim, olha o Zito. Olha só. Trimeu, assim. Trimeu, que legal. Bom, outro tabu, né? A Inter perdeu as últimas quatro estreias de Paulistão. Quatro. 2003, a Inter tomou 6x0 da portuguesa Santista, Norico Mursa. Tinha Muricy, Ramal e Pepe na comissão técnica. Tinha Souza e Rico, que depois jogaram no São Paulo. Adriano Volante, que veio também do São Paulo. Adriano, 2005, a Inter perdeu para o Palmeiras na estreia 5x3. Chuva. Chuva. A Hortência presente no centro do Vale, narrando o jogo. 2020, a estreia do Elano Bloomer no comando da Inter, 4x0 para o Guarani. Um show de bola do Giovani. Esse jogo do Luciano, que ele estava com a jaqueta do Lakers, que você experimentou ele, você era mais jovem. E a última estreia, 1x0 para a Ferroviária, o jogo foi no Brinco de Ouro, porque a Arena de Araraquara passava por reformas. Field goal do Roger. Isso. A última vitória da Inter em estreia do Paulistão, 2002. E eu narrei, hein? Inter, 3 portugueses, Santista 0, gols do Galego, do Chicão e do Brenner. Galego no lateral esquerdo. Grande Galego. Que chutava forte. Então, de 25 estreias até hoje, Marcelo Pilão, foram 6 vitórias, 11 empates e 8 derrotas da Inter. 10 estreias foram no Limeirão. A Inter ganhou 4, empatou 3 e perdeu 3. Gostaria de ouvi-lo, lembrando que, daqui a pouco eu trago mais números e também a escalação do Santos. Fale primeiro sobre a Inter. O que você está esperando desse jogo? Edmar, para mim vai ser um campeonato muito diferente. Já desde o ano passado, ano passado nós estávamos lá no Brinco de Ouro, eu estava a trabalho, cobrindo pela memória da Inter, você com a nossa equipe na transmissão. e para mim vai ser uma emoção um pouco a mais pelo fato de estar na cabine, abrindo a jornada para essa maravilhosa equipe. Edmar, eu estou muito confiante. Edmar, para quem não sabe, a partir das 5 horas, teve uma coletiva com o Vinícius Bergantin e com o Osman. Eu mandei as perguntas e estava agendada para 5 horas. Daqui a pouquinho deve subir nas redes sociais da Inter. Sabe por que não subiu? Porque o Thiago, o japonêsinho, não trabalha mais na Inter. O Thiago cai. A gente descobriu na semana passada. Infelizmente ele saiu e agora tem um novo menino lá. Tem um outro, parece um Whindersson. Acho que está penando. Está penando um pouquinho para colocar essa coletiva no ar, mas com certeza vai. Assim, Edmar, eu falo muito com... Como você sabe, Edmar, eu sou muito da questão da torcida. Eu gosto da resenha, falar com a torcida. Existe uma confiança, Edmar, muito maior do que do ano passado. E eu falando com o Caio, falando com o Renan, falando com a Tia Cida, eu falava assim, gente, ano passado, quando veio as contratações, a gente falava, o jogador veio do Aponte, o jogador veio do Guarani. Eles falaram, não, o Pilão é verdade. O começo do campeonato acabou não respondendo para aquilo que veio do elenco. Mas existe um consenso, Edmar, que hoje nós vemos uma empresa dentro da Internacional. Antes a gente via muito aquela questão do movimento. Ah, é o conselheiro que vem? Temos que esforçar aqui, temos que fazer aqui. Havia um movimento em relação ao time. Hoje você percebe que a Internacional profissionalizou ainda mais. E, Edmar, eu estou muito confiante para esse jogo contra o Santos. Devido ao seguinte, você vai me pedir para falar somente do Santos, eu vou falar somente da Inter. Por quê? A Inter veio preparada. A realidade da Internacional hoje, Edmar, é o quê? Hoje os principais departamentos é a análise de desempenho, a escolha dos jogadores, processo de minutagem, a segurança e a calma que o Bergantin teve na coletiva, sobretudo depois da coletiva que a gente conversou, uma pessoa totalmente em si e no autocontrole de toda a situação. Ele conhece cada jogador do elenco, ele está puxando cada jogador do elenco para cima e não definiu ainda os 11. Então, Edmar, a gente sabe das dificuldades de um time do interior em relação à receita. Mas, Edmar, eu estou muito feliz. Eu vi a camisa da Inter, o nível de patrocínio, eu soube de patrocinadores, Edmar, que são cinco, seis vezes mais do que camisas de pouquíssimos anos atrás. Pouquíssimos anos atrás. Um simples patrocínio é o valor da camisa toda de poucos anos atrás. Então, isso é muito bom, Edmar. É muito bom. Então, é claro, Edmar, a gente deseja, eu como torcedora, eu desejo que tenha um excelente resultado. É muito bom ganhar na estreia do Santos. É muito bom pegar. É claro, é isso que muitas pessoas falaram. Falaram assim para mim, falaram, mas, Pilon, e se vier o empate? Eu falei assim, gente, time grande, é aquela questão, Edmar. Quem está com vontade de ganhar, não fica com o signo de perder. Quem está com cabeça de empatar, perde. Então, é melhor pensar em ganhar e empata, mas tem que ter a gana. Esse é o importante. Eu queria que você falasse também do Limeirão antes. Só o seguinte, em 25 campeonatos paulistas dia 1, que a Inter jogou, são 702 jogos. Eu gosto de números. 226 vitórias, 219 empates, 257 derrotas. Quer dizer, há um equilíbrio da Inter no Campeonato Paulista. O Leão marcou 764 gols e sofreu 841. Os maiores artilheiros da Inter em paulistas, Camargo 36, Quita 34, Tato 32. No Limeirão, quantos jogos a Inter fez no Paulistão? 347. E aí que vem uma boa marca, 147 vitórias, 108 empates, 92 derrotas. A Inter marcou mais gols do que sofreu 100 gols a mais. Marcou 433, sofreu 333. 333. Com trava-língua que é uma beleza, né? Sofreu 333. É, 333. É, rapaz, tem gente que fala assim. Exatamente. Então é impressionante. Bom, antes da gente falar do Santos, vamos com a imagem do Limeirão. Eu fui hoje à tarde lá para preparar a nossa cabine para a transmissão e eu fiz essa imagem. Eu gostaria que você falasse um pouco, pilô. Olha que coisa mais linda. Vem cá, cacinha linda. Edmar, foram feitas as principais reformas, né? Muita gente vai falar, qual foram as principais reformas? Principal, claro, a pintura do Inter, né? Na parte da arquibancada internacional. Houve algumas adaptações nas cadeiras cativas. Houve uma troca, Edmar, nessa estrutura aqui, onde fica os conselheiros da Inter foi trocado uma grade. Só lembrando, todas as cadeiras hoje foram lavadas, tá? A gente vai ver três pessoas fazendo isso, a rede estava sendo trocada hoje, o gramado ainda não foi pintado, você vê, não tem marca na grande área, mas está um tapete, a maquininha passou hoje, deixou um tapete o Limeirão, placar eletrônico lá em cima, o Inter foi pintado, e ali, o serviço de, olha lá, o tiozinho com a mangueira, lavando todas as cadeiras cativas, agora só não entender o seguinte, olha na cabine de imprensa, tem duas barras de ferro, se eu sentar, eu não vejo o jogo, eu não vou conseguir narrar o jogo, tá? Sentado, eu tenho que narrar o jogo em pé, porque se eu sentar, essas duas barras vão tapar a minha visão, do gramado, você vê uma escada nova do lado esquerdo, você que está no YouTube, no Facebook, tem uma escada nova do lado esquerdo para subir no segundo andar de cabines, e os tiozinhos pintando as cabines, exato, então pode seguir com o vídeo de time, muito obrigado. Está tomando muito cuidado, a Internacional está tendo muito zelo, afinal, não só porque vai receber seis jogos aqui, vai receber dois grandes, então você recebe, isso é muito importante, tá, Edmar? E o bombeiro falou que só colocou ali as duas barras de ferro, segundo a diretoria da Inter, para ninguém cair para baixo, então vai ter suicídio de quem vai narrar o jogo, se a Inter estiver perdendo uns três, eu vou me jogar, segura que eu vou me jogar, segura o tatinho que ele vai se matar, não tem isso. Os gritos, eu sempre tenho os gritos do... Mas que coisa mais linda, hein? Olha, Edmar, eu vou te confidenciar, já falei isso daí para você, em São Paulo, eu não usava as palavras lazarento e morfético, ô Altair, quando brigava lá o juiz, lazarento, morfético, não sei o que lá, olha, só pode aí, então tem um negócio, não, mas é bom, porque não é um pavro, assim, então, eu lembro uma vez... Antigamente você não poderia falar bunda, se você falasse bunda, nossa mãe, mas ainda hoje, acho que fica um pouco, pega mal, né, pega um pouquinho mal no vídeo. Edmar, teve um monteio, foi engraçado, eu fui no jogo do Morumbi, acho que foi em São Paulo, acho que em São Paulo estava jogando Libertadores, estava na arquibancada, o cara me solta, morfético, morfético, não sei o que lá, você é do interior, esse daí não é de São Paulo não. Bom, vamos falar do Santos Futebol Clube, porque é o seguinte, o Santos tem problemas para enfrentar a Inter, a gente fala que o empate seria bom, mas a Inter tem que aproveitar que o Santos não está ali, sabe, 100% preparado, porque muita gente teve Covid-19, o técnico Fábio Carilli não estará no banco de reservas, o Marinho começa no banco, olha que chance, o Ricardo Goulart não joga, a documentação da China não veio, eu bloqueei a documentação dele na China, eu entrei em contato lá na China, falei, segura um pouquinho só ali o documento do Ricardo Goulart, para ele não jogar, então, veja bem, jogadores Marinho, Sandri, Léo Batistão, Carlos Sanches, Vinícius Balheiro, Robson, Reis e Kevin, todos começaram no banco de reservas, porque eles perderam muito o treinamento, Felipe Jonathan não joga, está vetado, olha a chance que a Inter tem, são jogadores importantes do Santos que não estarão em campo, mas mesmo assim, é um time grande, o Fábio Carelli testou nas laterais dois atacantes, eu falei hoje para o Vinícius Bergantin, falei, Vinícius, Marcos Guilherme na direita e Lucas Braga na esquerda, Lucas Braga, se fizer gol não comemora, por favor, e não vai fazer gol, então, são dois pontas que vão jogar como laterais, porque o Santos joga com três zagueiros, falei até, comentei com o Vinícius, o Velasquez é só na cotovelada, o Uruguai é sujão, bom de bola, mas sujão, Bauerman, um perigo no jogo aéreo, esse é muito bom, rapaz, tem que segurar, segura o calção, cuidado, segura o calção do Bauerman, não deixa ele subir, porque o homem faz gol de cabeça, ele fez um gol de cabeça no Red Bull Bragantino, que tem lá Fabrício Bruno e Léo Ortiz, dois zagueiros altos, então, muito cuidado com o Eduardo Bauerman, que faz a sua estreia pelo Santos, jogador que ajudou a América Mineira a ir para Libertadores, meio de campo, Camacho, experiente só, bola no pé, eu gosto do volante Camacho, gosto, Vinícius, Baliano, não, Zanocelo, Zanocelo, que veio da Ponte Preta, esse é o motorzinho, joga, que é bola o tempo todo, Gabriel Pirani, ótimo meia, até achei injusto, ele usa 10 ano passado, critiquei, mas ele foi bem, no Campeonato Brasileiro, dá assistência, faz gol, bom menino? Esse eu tenho medo de tomar gol dele, e na frente dois moleques, moleques, mas bons de bola, Marcos Guilherme, que renovou seu contrato, fez um fim de Brasileirão bonito, fez gol no Inter, fez gol no Flamengo, sabe, jogou muita bola o Marcos Leonardo, e o Ângelo, que é outra promessa, que veio na leva do Rodrigo, o Rodrigo foi para o Real Madrid, e veio o Ângelo, então, às vezes a gente fala, pô, Marinho, ainda bem que está no banco, mas às vezes é melhor você marcar o Marinho, que está fora de forma, e não está rendendo o que rendeu ano passado, ou retrasado, eu falei aqui no programa, existe o Marinho, antes da final da Libertadores com o Palmeiras, e o Marinho pós-Libertadores com o Palmeiras, o de antes era imarcável, o de hoje é marcável, o Marinho não é nem sombra daquele Marinho, antes da Libertadores, acabou a Libertadores, o Palmeiras ganhou em cima do Santos, o Marinho, acabou o futebol dele ali. Edmar, eu tenho muito receio no Pirani, eu acho que o Pirani é um, tem um, a Internacional tem que tomar muito cuidado, também acho, o Bowerman, para mim, Edmar, ele lembra muito, o atual gestor do Santos, que é o Edu Dracena, ele é muito parecido, liderança, chegar em campo, e Edmar, os dois atacantes do Santos, é claro que, eles têm que ser servidos, então, eu acho que o, é claro que o jogo importante da Internacional, vai ser o bloqueio do meio de campo, aí que tem um ponto, Edmar, e assim, o meu comentário vai ser diferente do Tatinha, porque o Tatinha, e é bom a gente ter dois comentaristas, com visões diferentes, porque eu gosto de olhar no papel, o Tatinha gosta de olhar no campo, e esse é um ponto do 4-3-3, 4-3-3, eu sempre falei isso daí para o Tatinha, vamos citar o exemplo do jogo contra o São Paulo, o São Paulo, quando ele veio forte, a Inter estava com 4-3-3, não conseguiu segurar o meio de campo, o Santos está vindo com 4-4-2, normal, você está jogando, 3-5-2, 3-5-2, perdão, o Santos 3-5-2, você está só com duas, está só com dois no ataque, então, vai ser muito importante, Edmar, essa questão da marcação do meio de campo, e eu falo, Edmar, já falei aqui, e eu entendo esse ponto, a Internacional vai jogar com 4-3-3, desde que um atacante seja Giovani, por quê? Pelo Giovani ser meio atacante, o Giovani pode fazer esse falso quarto meio campo, e deixa na frente, tanto o Ronaldo quanto o Osman, para mim, o jogo vai ser muito importante do meio de campo, Ângelo e o Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo, são rápidos, mas eles têm que ser servidos, então a batalha para mim vai ser no meio de campo, por isso que eu falo que, no Santos, para mim, a grande peça vai ser o Gabriel, ou vai ser o Piranha, e assim, Edmar, quanto ao Marinho, eu concordo com tudo que você falou, eu até antecipo, não é nem ele da final, é o Marinho de quando ele recebeu o prêmio de melhor jogador, que foi antes da final, depois foi um desastre, ele para mim é aquele craque, é aquele cara assim, você não pode colocar o cara, lembra quando o Marinho, não, não foi o Marinho, acho que foi o Soteudo, o Soteudo entrou no finalzinho do jogo contra a Inter, sim, a Inter estava no 1x1, entrou o Soteudo, não entrou o Marinho, ou o Marinho, não, não, o Marinho também entrou, também no 5º tempo, o Marinho também entrou, o Marinho em um minuto, virou o jogo da Inter, concordo, 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 entendeu, então assim, só que você falou do esquema, como o Santos tem dois laterais pontas, Marcos Guilherme e Lucas Braga, a gente pode falar que o Santos joga num 3, 3, 3, 4, é, pode ser, olha que esquema louco, 3 zagueiros, 3 no meio, Camacho, Zanocelo, Pirani, e 4 na frente, Ângelo e Marcos Leonardo, Marcos Guilherme e Lucas Braga, então esse é o grande ponto, eu até falei pro Vinícius Bergantin, Vinícius, pô, Marinho banco, ele falou, não adianta, no segundo tempo ele entra, então, o problema é o Marinho, o problema é o Marinho, só que eu acho, Edmar, que nós temos uma vantagem em relação ao Santos, tá, e ouso dizer, vocês podem até me, me criticar aqui em relação ao ponto de vista, eu acho que a qualidade dos nossos laterais, é melhor do que dos laterais do Santos, eu acho, porque assim, Porque os laterais do Santos não são laterais, Por esse motivo, Não são de ofício, São improvisos, então, eu acho que assim, pra marcação, eu acho que na parte da defesa é muito boa, é importante, a questão é a criação que a Inter vai ter pra jogada pra servir, a disputa vai ser no meio de campo. Bom, vamos completar a ficha técnica, e o Robson Bernardo vai falar a respeito do árbitro, tá, Internacional, Lucas Frigieri, Léo Duarte, Rodolfo, Filemón, Xandão e Rafael Carioca, Matheus Galdezani, Johnny Douglas e Felipe Bachola, Giovanni, Ronaldo e Osmã, técnico Vinícius Bergantin, Santos, João Paulo no gol, três zagueiros, Emiliano Velasquez, Luiz Felipe Eduardo Bauerman, lateral direita, pro Marcos Guilherme, primeiro volante, Camacho, dois meias, Vinícius Anoceli, Gabriel Pirani, lateral esquerdo improvisado, Lucas Braga na frente, Ângelo e Marcos Leonardo, é o time comandado por Fábio Carilli, o Fábio Carilli fica em Santos, porque está com a Covid-19, o Cuquinha vai comandar o Santos amanhã no Limeirão, árbitro, Vinícius Gonçalves Dias Araújo, Limeirão, dezenove horas, e pra falar do Vinícius Gonçalves Dias Araújo, eu convoco ele, Robson Bernardo, boa noite, seja bem-vindo, Robson. Fala Edmar Ferreira, boa noite pra você também, um grande abraço aí a toda a bancada do Pimba nos esportes, especial aí aos ouvintes, aos internautas, estão sempre ligadinho aqui na Rádio Mix. Bom, hoje eu estou aqui pra falar do árbitro entre Internacional de Limeira e Santos, válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2022. Apita o jogo, Vinícius Gonçalves Dias Araújo, 43 anos, residente em Guaratinguetá, semana de formação na Federação Paulista é 2004, já integra o quadro de arbitragem da CBF também, na última temporada ele foi responsável por 10 partidas, com destaque aí para o Fla-Flu no Maracanã, onde teve uma atuação impecável, mas um jogo Flamengo e Bahia também no Maracanã, houve uma interpretação equivocada pelo árbitro, ele acabou sendo punido pela comissão de arbitragem, acabou entrando na geladeira também, não apitou mais a temporada 2021. O Vinícius Gonçalves tem um bom histórico, o torcedor de Limeira com certeza, principalmente da Inter, vai se lembrar da atuação dele também no jogo de acesso da Inter de 2019, contra o 15 de Crescicaba. O ano passado também, o árbitro teve duas atuações em jogos da Inter, na Vila Belmiro também, na vitória do Santos, e na fase de mata-mata, contra o Corinthians na Arena Neoquímica. Vinícius Dias Gonçalves tem um perfil de arbitragem, onde ele costuma estar bem próximo da jogada, pelo seu histórico também, pelo seu perfil, aplica poucos cartões, ele trabalha muito na ação preventiva, já foi jogador de futebol também, então conhece um pouco dessa dinâmica do jogo, sabe conversar com os atletas, tem um bom histórico. Então, acho que foi uma boa escolha para esse jogo de amanhã aí, na primeira rodada do Paulistão, com certeza vai querer retomar as suas boas atuações também, depois dessa geladeira da CBF, e sem sombra de dúvidas, vai figurar nesse ano aí, entre os melhores árbitros do Brasil, sem sombra de dúvida. É isso, Edmar, tá aí então o resumo da arbitragem desse jogo entre Inter e Santos, fico por aqui, grande abraço para você, assim que precisar, é só chamar. Tamo junto. Valeu, tamo junto sempre, o papai da Rebeca, grande Robson Bernardo, que amanhã, durante a transmissão de Internacional e Santos, vai também expor os seus comentários sobre a arbitragem, abertura da jornada esportiva amanhã, a partir de 18 horas, comigo, com o Marcelo Pilon, com o Tatinha Casagrande, Igor Sedano, Vladimir Catarino, Fernando Covri, o Marcos Almeida, todo mundo comandado, tanto pelo Lucas Claro, quanto pelo Tiagão Maez, vai ser muito legal, rápido no ar, Rádio Mix, Rádio Mix, rápido no ar, na cobertura de Internacional e Santos, abertura do Campeonato Paulista. A gente vai falar mais desse jogo, vamos de Ronaldo, Ronaldo Automão.